A seguinte figura, nós temos aqui, vamos tentar escrever menos que, mais que, as cargas elétricas, componentes do dipolo elétrico, aqui o vetor, aqui o ponto O, sistema de coordenadas X, Y, Z, por exemplo, com origem O, nós temos aqui o vetor R subíndice menos, o vetor R subíndice mais, nós temos o vetor D nessa direção, e nesse sentido, nós temos o vetor, também na mesma direção e no mesmo sentido, o vetor momento de dipolo elétrico, partindo da carga elétrica negativa até a carga elétrica positiva, nós temos o campo elétrico externo, constante no tempo e não uniforme nas coordenadas espaciais, aqui o campo elétrico externo, esse campo elétrico externo é constante no tempo e não uniforme nas coordenadas espaciais, significa que em cada ponto haverá um valor para esse campo elétrico, trata-se de um campo não uniforme, de um campo não homogêneo ao longo do espaço. Muito bem, então, aqui nós temos, vamos utilizar, aqui nós temos a força F subíndice menos, o campo elétrico atuando sobre a carga negativa, então o campo elétrico subíndice menos, aqui nós temos, aqui nós temos a força F subíndice mais, e o campo elétrico, o vetor campo elétrico subíndice mais, o torque, aqui nós podemos calcular um torque, esse é o torque, esse é o torque subíndice mais atuando sobre a carga elétrica positiva, aqui do mesmo modo, um torque, o vetor torque subíndice menos, aqui nós temos um outro sistema de coordenadas O sobre índice linha, com Z linha, Y linha e X linha, e então temos uma relação aqui, um vetor R, que vai de O para O linha, temos também um R sobre índice linha, vamos escrever, um R sobre índice linha, aqui, esse é o R sobre índice linha, subíndice menos, indicando a posição da carga elétrica menos Q, tal como medida pelo observador O linha, e ainda, aqui, o vetor R sobre índice linha, subíndice mais, indicando a posição tridimensional da carga mais Q, tal como a ferida e medida mensurada pelo sistema de observação, pelo sistema de máquinas e medições, vinculadas ao observador O linha, de modo que nós mostramos em aulas anteriores, que R mais R sobre índice menos, vetorialmente, é igual a R sobre índice linha, subíndice menos, aqui está esse vetor, é igual, como nós poderíamos escrever, onde está, perdão, então, o vetor R, é um vetor que parte de O sobre índice linha, e vai até, a origem, vinculada ao observador O, então, ela parte de O sobre índice linha, e dirige-se para o observador O, perdão, fazendo a correção, então, vetor R mais vetor R subíndice menos, é igual, o vetor R subíndice menos, porém, o vetor R subíndice menos, com, o sobre índice linha, aqui, é, similarmente, temos R, mais R subíndice mais, igual a R sobre índice linha, subíndice mais, muito bem, então, vamos cuidadosamente, com base nesta figura, muito mal desenhada, muito mal traçada aqui, mas, a nossa intenção, é tentar, justificar, o que nós, faremos, pois, agora, nós vamos calcular, o torque, tal como, é, o torque, em relação ao ponto O', em relação, a origem, do sistema de coordenadas, X linha, Y linha, Z linha, aqui está, O linha, e o torque, nós sabemos, que é, com base na mecânica clássica, nos estudos de mecânica clássica, o torque, é definido, como vetor posição, produto vetorial, com o vetor força, então, se nós considerarmos, esse ponto, como referência, o vetor posição, é R, sobre índice linha, subíndice mais, e o vetor força, é esse vetor força, aqui, então, nós temos, utilizando a regra da mão direita, utilizando as regras de produto vetorial, como nós colocaríamos, R, R, para F, R, subíndice mais, para F, subíndice mais, produto vetorial, gera um vetor, que está, que é perpendicular ao plano, ao plano do quadro, saindo, por assim dizer, emergindo, do plano do quadro, para, para a região externa, aqui, para a região interna da sala, então, daí, esse círculo, com um pontinho, indicando que nós estamos olhando, o perfil frontal da seta, da parte frontal da seta, e, portanto, esse pontozinho, indicando que a seta está emergindo, está saindo do quadro a 90 graus, em razão do produto vetorial, entre R sobre índice linha, subíndice mais, e o vetor força, subíndice mais, muito bem, continuaremos este tratamento, daremos prosseguimento, durante a próxima aula, muito obrigado a todos. Obrigado.